Fala pessoal, beleza? É o Atrizão. Mais vídeo pessoal, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí. Pessoal, o Optifine aí tá sendo produzido e eu vou mostrar pra vocês qual a porcentagem que ele tá sendo concluído, tá bom? Enfim, quando ele terminar de sair 100% eu vou trazer ele aqui pro canal, como baixar e instalar o Optifine pro Minecraft 1.19.4, tá bom? Então, deixa aquele like e se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as novidades do Optifine aí, como colocar shaders, mods e muito mais. Vou tá colocando essa print aqui na tela, pessoal, essa daqui ó, como vocês podem ver o Optifine, ele está, é, Minecraft 1.19.4 e ele está em 50% completo no dia 16 de março, tá bom pessoal? De 2023, então, logo logo a gente vai ter o Optifine, então, se inscreve aqui no canal pra receber todas as novidades, tá bom? De atualizações de Optifine e como colocar shaders e muito mais. E pessoal, foi só esse vídeo mesmo, um vídeo mais informativo aí pra vocês, tá bom? E é isso aí, quando o sódio também sair, certo? Se tiver certinho eu vou trazer aqui como utilizar o Minecraft, vários vídeos aí interessantes pra vocês. E é isso aí, até o próximo vídeo, fui! E é isso aí, tá bom?